Depois da morte do sargento Roger da Polícia Militar, a corporação está em uma força-tarefa para recapturar os detentos que foram beneficiados com a saída temporária durante o Natal e não voltaram ao sistema prisional. 48 criminosos ainda estão foragidos. Em menos de 24 horas da Operação Escudo, segundo a Polícia Militar, foram 25 presos recapturados. Se somados os 25 recapturados, os crimes que eles cometeram somam-se mais de 130 modalidades de crimes. Os presos foram recapturados em diversas cidades do estado de Minas Gerais. Vou citar algumas. Contagem, Governador Valadares, Muriaé, Poços de Caldas, Uberaba, Betim e Teóflotone. Ainda, segundo a polícia, mais de 3 mil presos receberam o benefício da saída temporária. 118 não retornaram para o sistema prisional dentro do prazo. Antes da morte do sargento Dias, 45 já tinham sido recapturados. 48 que falta para ser recapturados. 5 de periculosidade maior. Os foragidos são faccionados e cometeram crimes como tráfico, explosão de caixa eletrônico e tráfico internacional. Para esses 5, nós estaremos com as atenções voltadas e enviaremos, já enviamos, viaturas da Rotam, grupos táticos e do BOP, para que esses 5 sejam recapturados. 57, até 500 hectáreas.